E aí galera, beleza? Lipe Imperador, trazendo mais um vídeo pra vocês O vídeo de hoje maravilhoso, eu quero trazer uma configuração de M60 E analisar como as pessoas na solo jogam aqui atualmente em Verdansk Vocês vão ver que teve uma hora na partida que eu morri pra algo excepcional Vocês vão ver e conferir como foi muito engraçado Depois eu volto e sigo com a minha partida E vocês depois vão entender o que aconteceu do desenrolar da partida E o vídeo aqui em específico é pra trazer a configuração da M60 E também pra vocês relembrarem que tem vídeo aqui no canal da Type 63 Eu que fui o primeiro criador de conteúdo a trazer a Type 63 como SMG E ela agora ficou extremamente popular depois que o Jay God falou sobre ela Então confira lá meu vídeo, dê um help lá Ajuda ele a ser divulgado pra mais pessoas, pra mais pessoas conhecerem o meu trabalho aqui no YouTube Porque a gente tá indo rumo a 100 mil inscritos, conto com o seu apoio aí atrás E o seu like é extremamente importante pra o vídeo ser bem recomendado E também você assistir esse vídeo maravilhoso até o final que a gente bate um papo Eu vou jogar e bater papo com vocês ao mesmo tempo Mas antes de mostrar a partida pra vocês, deixa eu mostrar a configuração que eu trouxe pra M60 no vídeo de hoje Cano de alta performance super super padrão pra não deixar tão pesada a sua M60 Punha duro de agente, carregadores rápidos e a lente 3x Essa arma meus amigos, ela lembra um pouco a questão de TTK a nossa querida Krieg6 Sendo que ela perde um pouco na questão do recuo, apesar dela ser zeradinha também o recuo Ela dá uns pulinhos que é meio chato de você conseguir corrigir Mas dá pra você se divertir com a M60 E vocês vão ver no vídeo de hoje, teve situações que eu consegui rasgar a tela de close range puxando uma mira 3x E pra casar com ela, a minha queridinha Type 63 eu considero que é a minha filhote Já que eu fui o primeiro criador de conteúdo a trazer vídeo da Type 63 como SMG Eu trouxe essa Type no momento quando as SMGs foram nerfadas e a Galo 12 não ficou nerfada E eu tentei cascaviar e encontrar alguma arma que pudesse bater de frente Porque eu não aguentava mais morrer pra 12 Meu ódio era tão intenso pelas 12 que eu fiquei procurando uma arma que tivesse um TTK abaixo E foi aí que me viu a luz de eu pesquisar os fuzis táticos Já que eu sempre lembrava daquele cano Titanium era muito OP no passado E eles tiveram muita perda de alcance de dano acima de muitos mesmos Mas por que não você utilizar elas de close range com cano Titanium atirando super rápido? É isso que vocês também vão conferir nessa partida aqui Eu até comentei também durante a partida que antes de eu gravar esse vídeo eu tava assistindo a live do Garcia O meu bruxo maravilhoso, tamo junto Garcia Ele tava usando a Typezinha e mano, um cara de 12 rushou nele E ele simplesmente deu 3 petelecos, foi 2 petelecos, não lembro O cara foi insta-deletado, que sensação maravilhosa de ver um dozeiro Ele só conseguiu dar um tiro de 12 E o cara foi, nossa, foi um segundo e meio O cara foi completamente melted Essa arma não é pra todo mundo usar Essa arma são pessoas que precisam ter skill por causa do recuo Beleza, galera? E você também tem que ter o dedo bem rápido Então, por isso que é uma arma que não vai se popularizar Como, por exemplo, uma Krieg 6 Beleza, meus amigos? Vamos conferir a partida Eu quero que você já deixe um feedback maravilhoso aqui embaixo nos comentários Assiste o vídeo até o final É muito importante pra o meu vídeo ser recomendado na plataforma Hoje o principal algoritmo dentro do YouTube é o Watch Time Quanto mais tempo você assiste os nossos vídeos aqui É a forma que ele é mais bem recomendado Beleza, meus amigos? Então, conto com vocês de assistir até o final Sem perder mais tempo Vamos conferir a partida Tudo bem, pessoal Vamos trabalhar Soldado em cima Voltando 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 em cima O que é isso? 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 O melhor do mundo estar lá no meu loadout. Dormindo em cima do meu loadout. O melhor do mundo. Como é bom demais, mano. Contrato concluído. Caixa de suprimento encontradas. Bante inimigo acima. Caixa de armamento aliada chegando. Caixa se aproximando. Realocando a zona segura. Tchau. 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 Eu queria pegar aquele cara Só Só aquele cara que eu queria E mais Quero pegar aquele cara que estava marcando a minha caixa Era só aquele cara que eu queria E aí E aí E aí E aí Vante inimigo acima Aviso Vante sem combustível RPB para reabastecer O cara já está gosteado Que ele é o melhor do mundo Onde é o céu E aí E aí E aí E aí Estação ativada Os cursos das estações de compra foram ajustados Bande o inimigo acima O cara está de gols, não é velho? Preciso de alvos, mandar Rikon Bande entrando na AO Bande entrando na AO Bande entrando na AO Bande inimigo acima Aviso, Bande sem combustível Aviso, Bande sem combustível Aviso, Bande sem combustível RBM para reabatecer Bande inimigo acima Aviso, a cima está pronta Soltaram a normal Agora, anda Rikon Bande entrando na AO Amigo, planta sem combustível. RPB para reabater. 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 Meu Deus, é isso que eu estou fazendo, é uma loucura, velho Isso Isso Melhor do mundo, mano Você era um dos 25 restantes, aprenda com a perda, a capa era melhor, professor Meu Deus, mano, olha esse maluco jogando, mano O que me fez perder a partida foi até ficar tretando com aquele cara ali atrás, velho E aí 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 Meu Deus, mano, eu preciso assistir esse cara O que vocês acharam da M60, meus amigos? E aí 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 usando aquela arma difícil, entendeu? Ela dê muito dano. Por exemplo, a M2 ela é difícil controlar o recuo. Mas em compensação ela lhe dá um dano absurdo. É isso que não pode acontecer. Mas uma arma que tem um recuo alto, difícil de ser utilizada ela tem que dar muito dano. Não tem lógica. Mas o bom é que a gente pegou a typezinha e a fadzinha pra close tem um recuo chato. Não é todo mundo que vai usar essa arma. Apesar dela ser um meta de TTK, quem tiver skill todos os pro players vão usar porque tem skills. Não vai ser uma arma pra todo a galera padrão usar porque não é uma arma fácil não é uma Krieg6 Então, vocês vão ver a type 63 utilizando só quem realmente consegue segurar um recuo. Tem mais skill de movimentação Fora isso, ela não vai se popularizar. Entendeu, meus amigos? Por isso que meu vídeo não se popularizou tanto porque eu trouxe uma arma que ela é difícil de usar mas ela lhe recompensa por você lhe dar essa dificuldade pra utilizar. Ela dá muito dano Principalmente você pega dois tiros na cabeça. Eu tava até hoje à tarde, antes de gravar o vídeo, eu tava dando assistindo umas lives na Twitch e eu entrei na live do Garcia Ele tava jogando também de type Mano, um cara de 12 Ruxou nele A Garcia conseguiu acertar dois 3HS Foi 3 nem do cara de galo 12 Simplesmente Foi muito satisfatório Foi muito satisfatório ver aquilo Tamo junto, Garcia Meu brabo Mano Foi muito satisfatório Meu bruxo lá Meu bruxo destruiu lá com a type Arrancou a cabeça do dozeiro Foi muito massa Eu não quis falar nada no chat mas eu Ele também sentiu isso Aquela sensação Uma sensação boa de matar um dozeiro Muito bom E o bom é isso É que você tem arma pra bater de frente com os dozeiro Sendo que ninguém ia atrás E eu acabei encontrando ela De tanto morrer pra doze De tanto ficar chateado pras doze De tanto ficar chateado pras doze Eu falei, não é possível que não exista uma arma com TTK tão baixo A primeira coisa que me veio a mente Quando teve o nerf nas SMGs e não nerfaram as doze Eu pensei Mano Eu acho que talvez as type As únicas armas que são semi-automáticas Que tenham dano cavalal São elas Talvez Talvez vai ser a opção E foi isso que eu fiz Eu testei ela Com cano que dá o maior tipo Quantidade de cadência E deu mais do que certo mano Maravilhosa Testem depois Eu vou até deixar o card do link do vídeo Que eu já trouxe da type Então Depois eu fiz um teste com a fadezinha As duas são muito parelhas Bem parelhas mesmo A fada tem menos recuo Mas A type Eu acho que a puxada de mira É mais rápida A da type é um pouco mais pesada Por causa daqueles nerfs Que ela teve no passado Então testem aí A fada e a type Nessa configuração Que eu mostrei pra vocês Nos meus vídeos E depois vocês comentam O que é que vocês acham Mano, só tô trazendo essa partida Porque Pra mostrar aquele cara Camperando e marcando a minha caixa Marcando a minha caixa lá Me esperando E também vai mostrar Algumas balinhas Né? De M60 M60 E Errou O parkour Errou O parkour Meu amigo Agora vai Mano, ele tá usando aquela munição de 30 Aquela Blackout Ela dá um pouco mais de dano Mas não é tão assim Essas corretoras não, tá ligado? Ela dá até Ela tem um bullet velocity bizarro de forte É a munição Blackout Acho que é porque ele já tá usando o cano já Com a munição Com o silenciador acoplado Opa! O cara usando a M3 de Sniper Support Sniper... Ah, o cara morreu pro gás GGzada Vocês viram aí como é bem estranho O recuo dela Ele e esse cara Cadê o outro? Ele vai acabar morrendo pra o... Pra o outro O que foi disso? Já me entregou a partida, mano Acabou de entregar a partida GG Tá dando selfie Não atirou Mano, o cara pulou, velho Podendo finalizar o cara aqui, tá ligado? Já tava... Já teria vencido já Agora ele tem a chance de vencer, velho Perdeu a placa Perdeu a caixa Mano, eu pensei que ele ia ser esmagado por esse elevador Jura você que eu pensava, mano Mano Que loucura é essa, velho? Meu Deus, morreu Ainda conseguiu morrer? Quase que ele leva ainda com a M13 Blackout Meus amigos, que partida maluca esse final terminando aqui Em... O nome daqui mesmo? Esqueci o nome agora, velho Sei lá, Dan A antiga Dan Beleza, meus amigos? Me liga aqui embaixo o que vocês acharam Dessas maluquisas da partida de hoje Tô ficando por aqui Fiquem com Deus Valeu Falou Sejam bem É Ceudas Prazo Meus